Só mais um. Aí a Lana falou, olha lá, achei o cara. Aí ela deu três coordenadas erradas. Ninguém sabia de que tava um cara, só ela. Até que eu achei o cara, deu um tiro nele. Daí a Lana veio e deu mais um. Eu dei um tiro certinho nele. Aí a Lana veio e deu um em seguida, assim, e matou o cara. Caralho. Aham. Ah, tá louco. Vai ganhar muito ponto quando ganha a partida? Tá, eu subi de nível. Mas não sei, assim. Ah, eu ganhei uma caixa também. Ganhei uma caixa especial lá. Vamos então de qualquer mapa, então. Vamos. Vamos Mirage e Overpass. Ah, vou tirar a Mirage, cara. Eu também não. Tira a Vertigo. Deixa a Vertigo. Outro não gosta de jogar. Vou tirar o Overpass e Cash. Pode ser. Beleza. Eu vou estar aqui agora e não sei porquê. Eu sou o Pratado. Eu sou o Oro 2 agora. Como isso? O quê? Ah, é. Solta a Belinha, meu. Deu comida pra ela? O quê? Quer dar ração? Dá uma galinha pra ela, já era. Bafo lá no Correio hoje, meu. Eu tava fechado, aquela buceta. Crono, sábado? Corro. Sim, sábado de manhã, fechado o negócio. Acho que é porque eles estão em greve, esses vagabundos. Ah, é? Eles estão em greve, meu. Tô zoando. Ainda bem que eu compro pela Amazon. A Amazon é transportadora sequoia. Tá na ver com o governo. Os encomendas da Amazon chegam em 3G. Ah, tu botou uma playlist aí. Falando da caixa. Da caixa. Cacaxi. Vamos dar ele, então. Tomara que começamos de TE. Seu música mais foda, velho. Ah, que bosta essa mira, meu. Tá, se eu sair agora, o que que acontece? Só pra arrumar melhor. Ah, só dá um exec aqui, ó. Exec. Kill a lote. Não. Eu nem sei mais jogar esse jogo. Caramba. Exec. Eita. Mockingbird. Vai precisar aumentar o velocidade do mouse. Dringo shot. Cadê ela? Ah, eu não mandei meu setup pro Buiu. Ué? Se pá, ele vai comprar. Daí eu consigo montar o meu DDR4, é. Ele me falou lá. Eu vim me chamar ontem. Moleque, é prazer. Por que 93 frames? Pois, a mira tá boa. A mira tá afiada. Tá mafiado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite pra você, mano. Tô falando sério. Vocês são do Brasil? Vocês são do Brasil? Ó, mano. Tá de noite aqui, brother. Tá de noite aqui. A gente é do RS, eu e o Juan, meu. Que loucura. Não sei o que aconteceu. Ó, meu. Liga aí na notícia pra vocês lerem aí no meio-dia aí pra vocês verem. Caralho, é o fim do mundo, brother. De noite. Tô plantado, Tô plantado. Fica de peixeira. Aí, o da vez. Tem lá na rua, tem em cima, tem em cima. Tá na rua. Dezão no amarelo. Cadê a louco? Eu pensei de ficar travando, cara. Os caras não caíram. Padrão, né, cara? Na nossa ladainha. Eu também tomei na testa, lá na rua, ó. Ó, três, dois... Vai. Deu um tiro nele, deu um tiro nele. Tirei sangue do vagabundo. Tá lá, tem... Avança, Virgenau no meio. Ah, passa até. Tá da puta, cara. Meu Deus, não matei ninguém. Blantei, blantei. 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 Não, se aqui na cabeça deles... Ficou bem, mano. Eu até reiniciei lá. Pegamos um time bom, pelo menos, viu? É, não é um time chato. Olha, os guris são... São parceiros. Agora já era. Agora acaba de comer. Ó, vai estourar. Vamos beber, 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 guris. Ah, beber. Eu vou alfa, dá um barulho. Vai, vai. E aí, fodeu, né? Que isso? E aí, fodeu, né? Como é que eu vou fazer isso ali, velho? Ah, tô maluco. É doutor, né? É, aquela portinha ali em cima, é doutor? É, aquela portinha ali em cima, é os nomes, né? Eu acho que tem um pincel, velho. Pincel. Pincel. Menos aqui, pega pra menos aqui. Oh! Ah, meu tecla travou! Agora eu vou comprar. Meu Deus, eu dei um estreito e o bom me parou, velho. Perdei. Ah, até que ela travou agora. Vamos lá, eu preciso de smoke rua. Você entra, abre aqui, pelo amor de Deus. Eu faço smoke rua, precisa de uma molotov lá no escanteio, lá pra não poder entrar. Quem faz a molotov? Você faz duas bang na porta lá e entra. Beleza. Espera cair a smoke rua aqui, que eu vou fazer. Dá pra ir pra mim, viu? Mira o rush aí. Beleza. Escantei um, já. Eu escantei. Ah, na direita. Chega. Mais um noway, demais demais. Toca, caralho! Goeta. Goeta, e go. Morrei. Então o show. Eu tiro Word. Tem dois. Ah, não tem um. Esponha. Só sei o primeiro a morrer, velho. Deixa eu ver se é triste, hein. Só dá um drop aí, meu abençoado. Drop Zeke. Vamos dar, time. Mesma coisa. Mesma coisa que antes. Eu tô sem, cara. Beleza? Ô, grisado, você tem um problema? Eu gastei uma smoke e um molotov. Alguém tem que fazer alguma coisa pra mim, pelo amor de Deus. Eu não tenho. Vai só comprar, brother. Mas não tinha o bem. Eu não tinha, tive que pagar pra ir a uma casa. Arruxou, hein. Beleza. Mentira. Menos 70. Garaginho. Menos 70, aí. Ei, ei, ei. Ah, não acredito. O cara me cagou uma bala ali também, pela merda. Não acredito. Talvez der. Vai devagar, mano. Ah, ele escutou, né, otário? Não, eu duvidei. Melhor no time, vai Brasil. Atirei. Agora, o que que vai acontecer? Eu vou fazer smoke... Vão tudo B, eu vou fazer smoke ali na rua da A, beleza? Eles vão pensar que vai ser a mesma coisa. Vamos na B. Bora, bora. Meu Deus, agora já é A. Vai na B, vai na B, bora. Só não faz barulho ali na B até eu largar smoke. Ah, arruxaram aqui, meu. Não veio. Tô maluco. Tô maluco. Tô estando carma na mão. É nosso, invade, invade essa B. Ai, meu Deus. Tá bom, vamos ganhar essa. Marguei. Buxa a lane, buxa a lane. Boa. Nossa, eu mei muito. Conseguimos plantar ainda, time. Consegui. Agora sim, moleque, pode. Agora... Beleza, time. Mais três rounds aqui, a gente ganha o jogo. Mais três, só? Bora, agora a gente sim, porque depois é CT. Ah, bom. Mas eu acho que são um pouco mais de três. Beleza, mesma coisa que antes. Vamos na Arca. Cuida o rush aqui pra mim, rush. Ah, tá de mel. Muito miado, caixa branca, velho. Três tiros, deu 26 de... Toma no c***, como? Nossa, eu tenho um tiro, filho da p***. Merda, cara. Fps, bicho. Ah, mentira, cara. E mouse e bosta, velho. Meu, tá louco, ô. Faz tanto tempo que eu não jogo, cara. Né? Tá, time, qual vai ser, calma? Eu não... Tem um cara que eu botou a cabeça lá, aquele mal, pá, eu não matei. Né? Nossa. Aquele que tomou a bala antes. Sim, meu. Ele botou a cabeça na caixa branca lá, meu. Era só acertar, eu não acertei. Três, dois, um, flashbang. Vamos ver. Meu dedo tá funcionando, velho. Tem flash meio. Meu dedo tá funcionando. Tem flash. Vai te fuder. Bora pra B, bora pra B, time. Todo mundo, todo mundo. Vai um pelas costas. Base CT. Espero verde e roxo. Espero verde e entre um em cada lado. Eu não perdi a cara não. Beleza, avançam vocês. Nice. Nice. Pelo menos dá pra me carregar, já que eu tô jogando mapa, cara. Aí, ô, mano. Meu bem, ele tá funcionando, né? Eu não consigo dar spray. Faz 38 anos quando eu jogo, também. A B parece funciona quando eu quero, essa bosta. Pelo menos o PUBG não é igual o Combat Charms, que estraga o nosso spray, tá ligado? Porque tem também o recuo no PUBG. É, no PUBG tem. Mas dificilmente eu não uso... Eu não uso... Eu não clico segurando. Cara, meu, o mouse tá muito mal. Eu não preciso do mouse bad. Tá minhadão. Puxou o garagem, velho. Costa meio, hein, Dakar. Tu vai lá? Garagem meio 93. Tá dentro da minha gaveta lá. Sabe a gaveta ali? Meio, velho. Tá na outra, monga. Deixe, monga. Tu cheira! Tá dentro, velho. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tá na porta azul, cara? Tô Maluco aí do lado de vocês, grisada Vamos se fuder Desmalucado Ah, meu Deus Eu não acredito, cara Onde é que tava esse cara, meu? Nem vi o maluco Ah, mano, cú, velho Ele tava ali na direita Esse cara sempre tá ali na direita Esse maluco ali do Do escanteio, ele avança Sempre fica ali moqueado na direita, mano Tomei desse cara, hein? Olha a flecha do maluco, velho Por que ele fez essa flecha aí, nada a ver Se tu virou pra B Ih, tem que dar um F-C Ah, empatar esse round aí Nós levamos um segundo depois Amar me tem por aqui Eu penso que não tem ninguém aqui Céu, céu, céu Céu e du Da puta Céu e du Mais um du Gasta tempo, mano Gasta tempo Infeliz, infeliz Doente Ah, mano, é só gastar tempo, velho O tempo era nosso Esse round era nosso, hein Era nosso, velho Esse cara é chato Tu vai conseguir, mãe? É, ruxa mesmo Tá, então deixa o dinheiro aí que eu levo Tu vai vir? Ele me leva lá? Aonde cês vão? Tomou dois Tomou dois E como é que eu vou voltar pra casa? Nossa, vem três Nossa, vem três, meio Ah, vai tomar no cume Deu um tiro só, filho da puta Tirou toda a minha vida Ah, pelo amor de Deus Ah, se for de... Vou virar meio Vira, 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 vira Pode ir, pode ir Tá, não apreentado, hein Tá, puta Tá aí embaixo Ele vai subir o céu, provavelmente Boa Caguei Eu tô B Eu tô B Tô bom Tô C, eu acho Capaz Tô A também Tô C Ah, mas eu tô de P2000 Eu não acredito nisso Eu também tô de P2000 Ah, esse jogo tá trolando Sim, eu tô sem minhas skins também Ah, bom, P2000 é sacanagem Será que eu perdi? Mas por que aconteceu isso? Sei lá, o jogo do gato Tem que ficar em P2000, bagulho Sem as skins Com as armas trocadas E P2000 Viu? É, gente Tô sozinho B É, mei É, mei Recua, recua pro bombe Tem A Viu, mei? Ah Tem mais mei? Tem, né? Tem Passou, nigga Costa Ah, é, mei Meu, liga Descarte assim pra trás, meu Esse galo de tênis aí Ué Ué O cara é transparente Três tiros de Sessenta de dano Só bloqueia pra poder virar o time Joga fogo aí nas duas entradas Eu vou jogar ali no ar Ah, eu tô de 5 e 7 Puxa Cara, aí, Gabriel, não, né? Não Eu tô arrochado Ah, já arrocharam aqui Porta azul, garagem Que isso? Meu Deus Não, pode ser Beleza, agora a gente ganha Compre aí Baradou-te Bora, Duto Mac-10, Duto Tem bastante B Bomba Bomba aqui na Porta azul Bora, 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 bora Mano, Mac-10 Arma, uma roubada do jogo Cruza comigo Ui A gente não pode deixar ele pegar Aí Boa Ah, já era Beleza Não travo, cometeu beijo Deploying, salsbank Os caras vão vir de alta agora E vai receber Beleza Volta no meio Volta no meio Volta no meio Vai pulando, animal Beleza Por isso que eu odeio esse jogo Desgraçado Pegou a bomba Ah, calma Fica desesperado Ah, não Meu Deus Olha esse time Olha esse time Vai perder Ele tomou dois dias A Merck não morreu Fica do aré Caralho Mas é incrível Ele não ter matado Ele Beleza, roa Aposto que ele fez Joga um smoke ali Joga um Beleza Beleza Sabe que tu tá muito longe Tá, joga o smoke ali Ah, que isso Jogu Ah, tá, veja ele Vão cair Peguei o da porta Peguei o da porta Peguei o da porta Porta azul tem um Chegar a cara Chegar a cara vai morrer Bombe aqui Bombe aqui, bombe aqui Bombe aqui Boa Grenade out Boa 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 Eu quero passar aqui, velho. Nossa, tem muito cara aqui, jogador. Eu tô de doze, tô de doze. Ah, nem pegou, sai fora. Bomba, vié. Acabou a bala. Tem som de eco, velho. Vai som da cara. Passou. Deixa o xadrez. Boa. Você sabia que eu estava de eco ou você comprou a doze por Sport? Eu ia saber que eu ia puxar. Sport. Ah, bom. Ah, é. Esse AP 2000 é depressivante de você ver. Let's go. Eu acho que eu vou jogar esse aqui e vou jogar um iBoss, que tá ruim. Ah, não, galera. Ih, esqueci de pegar fogo. Wingsmoke. Eu acho que ele ia morrer. Pega aí que eu tô com 22 de vida. Jard. Tomei um assalto. Tem bem. Que é produto esse. Jard. Jard. Tamo aí. Tamo aí. Eu tô fudido aqui Mais ou não, bomba? Você tá no bomba aí, Jax? Filho da puta! Ô, meu, tem um tal de JBV aí, meu, Crono, eu ganho uma... Que isso, mano? Vai, vai, vai! Ô, meu, na A eles não estão entrando, você tem que bloquear essa B aí, mano. Ué, mas eu tô tentando, graças a Deus. Eu tenho um objetivo. Quebrou o duro, peimei. Tem um AWP aqui, tem um AWP aqui. Tô aqui, tô aqui. Peguei. Tô recarregando. Não, já foi embora. Caiu, os caras devem ter dado a volta. Sabia que ele estava ali. Onde? Cadê? Está bem no meio da liga. Ele está na rua. Olha esse cara, mano. Beleza time, buscamos. Vamos continuar assim. Porra, mano. Como é que o cara não tem dinheiro? Hoje tem esses caras, meu. Não tinha dinheiro, tinha 3 mil. Tá boa, eu jogo a fumaça agora. Tu joga uma contenção, outra lá no fundo. Aqui? Aqui vai ter. Aqui vai ter. É para... Esgraçado, velho. Caralho, peguei os 3, meu irmão. Aham, eu vi. Pá, vem com aquela porra daquela... Aquela diga lá nos inferno. Deve estar a porta, porque o ninguém da porta foi explotado. Ah, esse é nosso, cruzado. Só na seguradinha. Só na seguradinha. Talvez ele vai guardar. Garage. Só garagem. Boa. Boa, H. rs?? Caraca. Ah, e eu errei de novo esse smoke. Tem bongue. Já flashei uma fene. Deploying flashman. Não, não é pra... Bongue, bongue. Ei, tudo porta azul. Passando porta azul. Já joguei. E vindo aqui na garagem. Tá miado, menos, 38. Garage. Bomba garagem também. Vai roxo, vai roxo. Se beber pra aquele JVMB, cara. Que cara desgraçado aqui no maluco. Ah, meu Deus. Oi, entregou, entregou a posição. Subiu, mano. Não tá escutando? Subiu, brother. Barra, azar. Olha, nem carregou. Meu Deus. Não vai, céu. Ele vai dar mirado ali. Mas deu uma cagada que o cara errou a... Errou a granada. Que cagada. Cagou legal. Tá bom? Beleza, gurizada. Mais três rounds. Vamos dali. Os caras estão em choque. Ah, vou forçar, mano. Pode forçar que eu tenho a full granada aqui. Eu faço as duas se quiser. Tá. Vai pro teto. Vai pro bagulho que eu vou marcar aqui. E? Eu ia falar pra você cair pro xadrez que eu ia marcar aqui. Meio 1, que porta azul. Garagem, não tem nada. O que? Nossa, dois lutos. Vai cair tudo bem. Guarda esse M4 aí que dá pra guardar, velho. Vai se abrir porta azul. Tô fodido. Dudu não vem. Vai caminhar. O que é um lixo? O que? Tá devagar? Tá. Deita um pouco. O que? É louco? Tem. Vai cair. Que tiro lindo. Ah, vai tomar um boost JRB sem me perca pra ele, meu. Ih, tá na arma, hein? É uma última rodada que nem perguntou pro Hulk que nós estávamos fazendo, doente. Ah, olha aí que o Bruno foi. Tomou 85 e dois hits, o outro. Ah, mano, eu sempre perco pra aquele cara, ó. Ela tá louco. É agora ou nunca? É nunca ou é agora? Eu acho que é nunca. Ah, é. O cara mexeu na minha... Fica a moca dentro do bomba, deixa os caras entrando e pegam. Charge. Sempre vai vir um fecão, tem que pegar do outro. Vai, velho. Vai dar a linha negra. Ah, vai tomar no grupo, meu. Nunca acerta essa smoke se foder, velho. Tem meio. Tem meio. Deploying flashbang. Tem pra B aqui também. Vai sair já, pão. Tem que pegar essa. Dá pé aqui, vamos ver. Tá entrando no B. É B. Acho que eu não fui. Tem o flash no meio. Não sei nem o que aconteceu. Ah, sabe que tem uma calha em cima, pau. Vai, vai. Ah, eu dropei a capra, mas você não tava no céu mais, velho. Ah, não. Não, velho. Vou puxar pelo ar. Não, não. Não, não. Ganhei essa porra aqui, cara. Não fiquei até agora jogando essa merda. Não, né? Vamos ganhar. Vamos ganhar, time. Só mais um. Só mais esse, hein? Boa, boa, boa. Mais ou menos boa. Valeu, velho. Caramba, dá uma cabecinha. Foi uma boss isso, sim. Matou recuo. Eu acho que não é aqui, hein. Ah, vai tomar no cu, velho. Como? Os caras não morrem, velho. Sai fora. Ah, como eu odeio jogar esse jogo. É que os caras já entram mirados ali, mano. Beleza. Não, cara. Vai pra lá. Vai tomar um soco. A raiva botou. Vai no cu, cara. Nice, time. No pub eu mato todo mundo, velho. No pub eu mato todo mundo. Vai tomar no cu. Que jogo desgraçado esse. Pô, é totalmente diferente, né, meu? O pub desse. Mais uma, gurizada. Ó, já lança um elogio aí que eu vou alojar vocês também, pô. Beleza. Mas foca agora no primeiro, depois deixa acabar. Foca no último round. Let's move out. Já deu o elogio aí que eu vou alojar vocês. É verdade. Open, 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 open. Viu? Flashbang. Grenade out. Broca. Carreia, carreia, velho. Flashbang. Nada garage, nada garage. Entrando bem, entrando bem. Passou um xadreja. Ah, não vou, cara. Ah, mentira. Não vou, irmão. Valeu, tô maluco. Boa, valeu, 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 valeu. Ah, prata, ouro 3, fui agora. Elogio aí, gurizada. Valeu, valeu. Ah, foi massa até. Tá bom, bem. Tu vou? Ah, então vai tudo de foder. Claro, sou ouro 3 agora. Ah, só eu que não... Obter medalha de serviço. Obter medalha de serviço. Tu ganhou? De qual ano? Medalha de serviço. 2019, exibir esse item. Eu tenho? Eu tenho também. Deixa eu ver. A verde? Não. Ah. Eu tenho uma verde. Como assim? O meu é... Não é da lealdade? Não, medalha de serviço. Caralho. Ganhou uma barbeireta dupla colonial, ó. Foi que massa. Colônia? Aqui, ó. Isso aqui, ó. Deixa eu inspecionar aqui. Mandar uma foto do grupo ali. Beleza. Beleza.